A vitória do Brasil sobre a Suíça por 1x0, classificou o Brasil para as oitavas de final e agora fica à espera. Quem que o Brasil vai enfrentar nas oitavas? Do outro lado, Portugal será primeiro do grupo. E aí o Uruguai e Gana, o Uruguai só depende de si para ganhar de Gana. E aí tem que torcer para a Coreia do Sul não ganhar de Portugal. Então o Uruguai só depende de si, apesar de dar uma campanha, uma derrota e um empate, um empate e uma derrota. E Gana, que foi mal no primeiro jogo contra Portugal, acabou vencendo a Coreia, um placar de 3x2 de novo e joga por um empate contra o Uruguai. Hoje, hoje eu acho que está tudo caminhando para dar Gana, porque o Uruguai não está mostrando força para dizer o seguinte, que o Uruguai é favorito contra os ganeses. Isso não está acontecendo, pelo futebol que o Uruguai não vem mostrando. E aí se der Brasil e Gana, vai ser longe daquele amistoso da data FIFA quando o Brasil goleou Gana sem nenhum problema. O time de Gana totalmente lento em campo e o Brasil muito dinâmico, muito forte em setembro. Agora a Copa do Mundo é outra situação, é outra coisa, mas ainda assim o Brasil é bem superior aos africanos. Gana contra Portugal tomou 1x0, empatou o jogo e aí tomou dois gols rapidamente, ficou 3x1 a partida e aí depois terminou 3x2. Só que o time de Gana, ele não é ruim do meio para frente, ele tem qualidade, mas na parte defensiva ele dá muito espaço e aí não vai aguentar realmente o jogo coletivo brasileiro. Então Brasil e Gana com uma grande possibilidade, Brasil muito favorito. Brasil e Uruguai, o Brasil também será favorito, mas aí eu acho que é um jogo mais perigoso, porque se o Uruguai conseguir se classificar, o Uruguai vai chegar com uma certa moral depois de ter revertido uma grande desvantagem. E o Brasil e o Uruguai, a gente sabe que apesar do retrospecto recente amplamente favorável ao Brasil, sempre é um jogo perigoso. Para dar Brasil e Coreia do Sul, muito difícil, a Coreia tem que ganhar de Portugal e ganhar bem e o Uruguai e Gana tem que empatar, empatar. Ou é melhor para a Coreia que o Uruguai ganha o jogo. Então a Coreia tem que ganhar de Portugal e torcer para o Uruguai e ganhar de Gana e aí na questão do saldo de gols, a gente vai ver se pode dar Brasil e Coreia do Sul. Aí eu vejo como uma situação remota, porque Portugal está com tudo, quer fazer nove pontos e vai com tudo para tentar ganhar da Coreia. Até o empate deixa a Coreia eliminada. Então situação muito difícil para os sul-coreanos. Então tudo caminha para Brasil e Gana, Brasil amplamente o favorito. Se enfrentaram em 2006, quando o time de Gana era muito melhor e o do Brasil tinha aquele timaço dos 4x. O jogo foi 3x0 naquela época, mas o placar não foi a verdade do jogo, ponto. Agora se der Brasil e Gana, o Brasil é muito favorito. E se der Brasil e Uruguai, Brasil também favorito, mas o Uruguai é um time muito mais acostumado a enfrentar os brasileiros. E eu imagino que a dificuldade seria um pouco maior. Vamos aguardar. A única certeza é que o Brasil fez um jogo nota 5,5 contra a Suíça, mas ganhou o jogo. E Copa do Mundo nesse momento, o que vale é ganhar e não dar espetáculo. E agora é um jogo nota 5,5 contra a Suíça, mas ganhou. E aí E aí Obrigado.